Meus irmãos e irmãs, tempos difíceis estão chegando. A igreja deve se preparar, pois o que vem por aí vai ser terrível. Deus tem alertado os seus servos e as suas servas para que estejam atentos, para que estejam preparados. Como diz a palavra no livro de Amós capítulo 3 versículo 7 que diz assim Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Assim ele tem feito. Meus irmãos, o que muitos de nós temia veio a acontecer. Muitos de nós oramos, pedimos, mas não foi de nossa vontade, foi da vontade do Senhor. E muitos de nós questionamos do porquê. Mas como questionar aquele que sabe de todas as coisas? Da mesma forma que temos cristão de verdade, também temos cristão que só dizem da boca para fora. E é por isso que Deus vai começar a tratar com o seu povo. Meus irmãos, hoje vou compartilhar com vocês uma forte revelação que o Senhor deu para o pastor Jonathan Bonelard. O pastor Jonathan é um servo muito usado pelo Senhor. E a revelação que ele trouxe vai fazer muitos que já há tempos não orava, orar. Na revelação diz que tempos difíceis vão chegar, que haverá muito choro. Muitos líderes serão colocados dentro de prisões por não irem contra a palavra de Deus. Muitos sofrerão por não irem contra a palavra de Deus. Deus também avisou que irá sacudir as estruturas da nação brasileira, porque tem muito crente brincando de ser crente. Meus irmãos, vamos assistir essa forte revelação juntos. Vamos ver o recado do Senhor para a nossa nação brasileira. Mas antes, eu peço para cada um de vocês nos apoiar deixando seus likes neste vídeo. Assim, o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Também te convido a inscrever-se em nosso canal e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. Vamos ao vídeo. Igreja, ouça o que o Senhor diz para esta nação. Eu estava orando nesta madrugada e o Senhor falara comigo. Está vindo um tempo difícil para a igreja. Haverá perseguição religiosa neste Brasil. Não espere melhora de governo. Não espere melhora de líderes. Está perto da trombeta soar. Muitos brincando com o nome de Deus. Levando as coisas de Deus de qualquer maneira. É o próprio Deus que está permitindo tudo isso. Para que a nação se volta ao Senhor. Porque feliz é a nação. Que cujo Deus é o Senhor. Haverá tempo de dores. Haverá tempo de choro. Muitas casas do Senhor ficarão desertas. Líderes religiosos. Líderes religiosos. Líderes de Deus. Serão colocados dentro de prisões. Anote isso. Servos de Deus. Aleluia. Vão tentar colocar mordaça na boca de muito crente. Isso não é uma brincadeira. Isso é Deus alertando esta nação. Esse povo. Deus falou comigo. Que ia sacudir esse Brasil. Eu não sei se você se lembra quando Deus me revelou. Esta pandemia que viria sobre o mundo inteiro. Deus me revelou dizendo. Filho. Vou sacudir a estrutura desse país. Porque tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente em cima de muro. Isso não é uma guerra política. Igreja de Deus. Isso não é uma guerra política. É uma guerra entre o bem e o mal. Prepara, ó Israel. Para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque a guerra da igreja. Não é contra a carne. Nem contra o sangue. Mas é contra os principados. O sorte da maldade. A Bíblia diz. Quando o justo governa. O povo alegra. Mas quando o ímpio governa. O povo geme. E Deus falava comigo. Haverá choro. Haverá dor. Haverá pranto. Muitos serão colocados dentro de prisões. Por não negar o Evangelho. E o nome do Senhor. Muitos serão colocados em prisões. Muitos serão humilhados. Muitos terão seu nome manchado. Tua identidade manchada. Por mentiras. Por falsidade. Ó igreja de Deus. Vigiai. 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 Porque o noivo vem chegando aí. E aqueles que estiver dispersos. Não ouvirão o som da trombeta. haverá tempo de fome. Muitas pessoas estarão passando por dificuldades. Brigando por um pedaço de pão para comer. Naramando e avassai. Muitos estarão passando por momentos difíceis. Oh Espírito Santo. Prepara ó Israel. Porque o noivo vem aí. E Deus mandou eu orar por esta nação. Orar pelos governantes. Orar pela bancada dos deputados estaduais, federais, governadores, senadores, presidente. Eu quero orar agora. Eu não estou falando de partido político. A Bíblia diz que devemos orar por nossos líderes religiosos. E eu quero que você ora comigo agora. Oh Deus. Neste momento eu oro por esta nação. Feliz é a nação. Cujo Deus é o Senhor. Eu coloco nas tuas mãos os governantes desse Brasil. Como os governantes deste país em tuas mãos. Não permita que o mal se estale. Pai. Senhor, abre os olhos dos remanescentes. Abre os olhos desse povo para enxergar. Abre os olhos desse povo para se aproximar até a ti. Não vai ver tempo fácil. Mas que o Senhor venha a guardar os seus. Que o Senhor venha a proteger aqueles que é fiel. Porque aqueles que permanecerem fiel. O Senhor dará da água da vida e da árvore da vida. Senhor, meu Pai, preserve-me. Guarde. Esconde esta pessoa. A família desta pessoa. Na sombra do Onipotente. Guarde. O lar. A família. Eu passo para tuas mãos. No nome de Jesus. Eu quero pedir a você, por favor. Divulgue este vídeo o máximo que você puder. Baixe, poste em redes sociais. Divulgue. Divulgue para alertar esta nação. E se inscreva aqui no meu canal no YouTube. Pastor Jonathan Bonerá. Vamos continuar orando por esta nação. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. A Bíblia avisa e é muito clara quando ela diz que quem ama Jesus será perseguido por causa de sua fé. O viver correto, o viver santo, causa desconforto em outras pessoas. Algumas pessoas irão se opor e lutar contra nós. Mas em Jesus podemos suportar e superar toda a perseguição. Não precisamos ter medo da perseguição. Nenhum segundo. Porque Deus está conosco. E só para deixar bem claro, o perseguidor também precisa de Jesus. Veja como exemplo Paulo. Antes ele era um perseguidor da igreja. Mas quando se converteu, ele se tornou um grande evangelista. Devemos amar nossos perseguidores e orar pela sua salvação. Esse é o nosso dever como cristão. Como seguidores de Cristo. Meus irmãos, eu sei que em tempos difíceis, muitos vão querer perder a fé. Muitos vão chorar. E devemos estar firmes e preparados. Vou ficando por aqui. Continuem orando pela nação brasileira. Fiquem na paz e até breve.